Eu nasci em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Sou mãe, advogada, professora, fiz faculdade no Rio e mestrado em São Paulo. Tenho mais de 20 anos trabalhando na política. Sou ficha limpa, fui deputada estadual, prefeita da minha cidade, fui vice-governadora, fui líder da bancada feminina, sou senadora da República. E agora, sou candidata à presidência do Brasil. Eu tinha 5 anos de idade, quando meu pai se tornou prefeito da minha cidade natal. E ali eu aprendi a importância da política na vida das pessoas, que é a política que leva asfalto, que constrói casas, que é o que garante a dignidade para as nossas famílias. Jane, conta um pouquinho como que era a sua vida antes de ganhar essa casa. Ah, era muito difícil. Eu tinha os filhos pequenos, tudo na escola. Na época, você queria socorrer aquela família urgente, porque quando vinha os temporais, a enxurrada passava, levava tudo. A casa é a porta de entrada da cidadania. É a porta de entrada para a saúde, para a educação, para a assistência social. Nossa, eu morava com sogra, fundo no caso de sogra, misturado na casa de sogra, vezes eu pagava aluguel. Eu não via a hora de ganhar minha casa própria. A casa própria é tão importante que a gente precisa fazer de todo jeito. O povo faz mutirão, as casas vão melhorando e as mulheres e as famílias vão construindo o seu próprio lar. Eu fui contemplada com a casinha. Deu oportunidade também para muita família que não tinha casa, morava em barraco, né? Nós vamos construir um milhão de casas populares no Brasil. Um milhão. Ter tua casa é um sonho, praticamente. Para mim, foi a melhor perfeita que teve em Trinjagoa. O eixo do meu governo são as pessoas. Agenda social, erradicar a miséria, diminuir a pobreza e acabar com a fome no Brasil. Reconstruir o país passa por retirar as famílias de situação de risco, regularizar as favelas, construir casas populares com infraestrutura, aves, goto, saneamento básico, asfalto e transporte coletivo. Com amor e coragem, a gente vai mudar o Brasil de verdade. É a senhora e o presidente do Brasil.